Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos fazer dois sabores de geladinhos que é sucesso de vendas e muito econômico Fica até o finalzinho do vídeo que é bem rapidinho, vamos lá? Então aqui nessa jarra eu coloquei 1,5 litro de leite Vou acrescentar 11 colheres de sopa de açúcar 1 colher de sopa de liga neutra E vamos mexer tudo muito bem Agora que a gente já mexeu, eu separei 750 ml da base E vou colocar um pacotinho de suco sabor uva Eu estou utilizando a marca Tang E vamos mexer tudo muito bem, esse é o nosso primeiro sabor Agora com a outra metade da base, que é 750 ml também Vamos adicionar um pacotinho de suco sabor morango E é só isso, vamos mexer tudo muito bem Prontinho pessoal, fica super cremoso É um geladinho delicioso, econômico e muito fácil de fazer E que vende muito Então se você gostou dessa dica, deixa aí o seu joinha Se inscreve no canal e ativa o sininho Muito obrigada a todos, tchau 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 Tchau